Acredito que muitos daqui já tiveram vontade de fazer um jogo. Imagina qual é a sensação de ter um produto que pode ser aproveitado por diversas pessoas ao redor do mundo, além da quantidade de vídeos que seriam feitos com base em seu jogo e da ansiedade dos seus fãs, freneticamente esperando por novas atualizações. O Roblox possibilita que os jogadores comuns criem suas próprias experiências virtuais e consigam compartilhá-las com outras pessoas na plataforma, e o resultado obtido geralmente é proporcional à experiência e ao esforço colocado no desenvolvimento do jogo. E esforço e experiência não vêm de graça. É preciso muito tempo e várias tentativas para se tornar bom em qualquer coisa. Sendo assim, várias pessoas dedicaram suas carreiras para serem desenvolvedores na plataforma, o que acabou se tornando em seus trabalhos. Mas isso tudo só se tornou possível a partir de 2013, com o lançamento do sistema de Developer Exchange, ou simplesmente DEVEX. E é a história desse sistema que eu vou contar hoje pra vocês. E se você acabou de chegar no canal, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like no vídeo, que isso é muito importante e me ajuda bastante. E sem mais, bora lá pro vídeo. A premissa do Roblox sempre foi ser uma plataforma de desenvolvimento, e não simplesmente um jogo. É possível observar que, desde os primórdios da plataforma, em 2006, os usuários do site já podiam fazer e compartilhar suas criações com outras pessoas. Mas certamente, tudo naquela época era muito mais simples do que temos hoje. E pra se ter uma ideia, os chapéus, camisetas, robux, tickets, e nem sequer animações básicas como andar e pular existiam naquele tempo. Assim como a maior parte das empresas e companhias, o Roblox começou com uma equipe muito pequena, contando basicamente com seus dois fundadores, David Bazzucchi e Eric Castle, e um funcionário chamado John Sheduletsky. Inicialmente, os jogos da plataforma contavam basicamente com construções, e com algumas ferramentas e scripts extremamente simples. E essa simplicidade sequer era culpa dos desenvolvedores, uma vez que o motor de desenvolvimento da plataforma também era muito simples. Além disso, os jogos da primeira página, e que eram os mais bem-sucedidos da época, mal passavam de 30 jogadores simultâneos. Mas isso não impediria que seus desenvolvedores ganhassem dinheiro com suas criações, não é? Acontece que, até dia 14 de maio de 2007, a plataforma não contava com um sistema de moeda, o que significava que os criadores dos jogos famosos não ganhavam absolutamente nada além de seu reconhecimento na comunidade. Após essa data, os desenvolvedores começaram a receber Robux por cada visita em seus jogos, mas eles nem sequer tinham em que gastar seus Robux, já que os chapéus só foram lançados no dia 30 de maio de 2007. De certa forma, os itens do catálogo foram por muito tempo exclusivos para desenvolvedores, já que nem era possível comprar Robux naquela época. Sendo assim, era muito fácil identificar um desenvolvedor em um jogo, simplesmente observando o que ele ou ela estava vestindo. Ao longo dos anos, novas ferramentas foram adicionadas à plataforma, bem como novos sistemas foram implementados, devido ao crescimento do time desenvolvimento interno do Roblox. Um sistema que possibilitou que vários usuários conseguissem grandes quantidades de Robux e tickets foi o de calças e camisetas, o que expandiu a possibilidade de customização dos personagens. Esse sistema foi lançado em abril de 2008, e possibilitava que usuários com Builders Club criassem quantas camisetas e calças quisessem. Ainda assim, um usuário com grandes quantidades de Robux não conseguiria fazer muito mais do que comprar todos os itens do catálogo, e isso realmente era uma coisa que alguns usuários gostavam de fazer. Mas em determinado ponto, até mesmo os itens do catálogo se tornaria chatos, dado que se o desenvolvedor tivesse uma grande quantidade de Robux, não seria um problema em comprar os novos itens lançados, que raramente passavam dos mil Robux. E finalmente, em outubro de 2009, o Roblox lançou outro sistema que mudaria pra sempre os rumos da plataforma. E eu estou falando sobre o sistema de itens limitados. A grande diferença dos itens limitados para os itens comuns é que, assim como o nome já diz, eles possuem uma quantidade limitada disponível. Sendo assim, itens com baixo estoque, como por exemplo a série de dominos, tendem a ter preços muito elevados, e que historicamente sempre estiveram nas mãos de desenvolvedores. Uma vez que só essas pessoas tinham Robux suficiente para comprar esses itens. Entre 2011 e 2012, alguns desenvolvedores tentavam colecionar todos os itens limitados de uma vez só, e a única pessoa que realmente conseguiu atingir essa meta foi o Merily. Mas eu vou deixar pra falar sobre a história dele em um outro vídeo. Com o passar do tempo, os jogos no Roblox foram evoluindo, e a qualidade dessas experiências online foram melhorando. E como todos nós já sabemos, qualidade não vem de graça. Muitos desenvolvedores estavam investindo uma grande quantidade de tempo em uma plataforma que não retornaria nenhum benefício pra eles além de reconhecimento online e dinheiro virtual. E isso nos leva a uma medida que desenvolvedores utilizavam no passado, e que ser descoberto pelos administradores da plataforma resultaria no banimento permanente da sua conta. E eu estou me referindo à prática de vender Robux ou itens limitados por dólares. Levando em conta que o mercado de itens limitados no passado, até por volta do meio de 2013, era basicamente controlado por desenvolvedores, e que na maior parte dos casos, essas pessoas eram quase adultas e precisavam de alguma ajuda monetária para pagar suas faculdades. Essa prática, de certa forma, era bem comum. E não era devido ao fato dos usuários estarem mal intencionados, e sim porque precisavam. Um dos usuários que realmente fazia isso, e que foi pego, foi o Chuchu. E desde que eu falei sobre ele naquele meu vídeo dos meus top 3 jogos antigos favoritos, vocês não têm parado de perguntar sobre ele. E acontece que ele foi apenas um de vários desenvolvedores bem-sucedidos que tiveram esse mesmo destino. Simplesmente pelo fato do Roblox não ter dado a oportunidade para os desenvolvedores conseguirem dinheiro de uma forma legítima, e por legítima eu quero dizer de acordo com os termos de uso da plataforma, até outubro de 2013. No dia 1 daquele mês, um post no blog foi feito, anunciando o sistema que mudaria completamente o conceito da plataforma. A fim de recompensar desenvolvedores bem-sucedidos na plataforma, a equipe do Roblox decidiu criar o sistema Developer Exchange, ou simplesmente The Vex, com o qual os desenvolvedores conseguiriam converter seus Robux em dólares. Contudo, era preciso cumprir alguns requisitos para conseguir utilizar esse sistema. Eles eram possuir uma conta no Paypal, ter a sua conta do Roblox com o e-mail verificado, possuir uma assinatura de Outrageous Builders Club, e o requisito mais desafiador de todos esses, era juntar pelo menos 100 mil Robux de uma vez só. Com todos esses requisitos cumpridos, uma solicitação seria feita pela equipe do Roblox, e que então seria aprovada ou recusada. Inicialmente, a taxa de conversão de Robux para dólares era de 0.001 dólar por Robux, ou seja, 100 mil Robux te daria 100 dólares. A quantidade máxima de Robux que poderia ser convertida de uma vez era de 500 mil, resultando em 500 dólares. E esse sistema poderia ser utilizado uma vez por mês. Esse anúncio, de fato, mudou a plataforma, pois o que era um hobby para muitas pessoas, realmente poderia se tornar um trabalho, e a partir desse ponto, várias equipes de desenvolvimento começaram a se formar no Roblox, o que impactou diretamente na qualidade dos jogos produzidos. Eu acredito que a equipe do Roblox estava planejando em lançar esse sistema fazia muito tempo, mas isso poderia ser muito arriscado nos princípios da plataforma, pois eles precisariam ter uma renda fixa para conseguir manter os seus funcionários, os seus servidores e também eventuais despesas da empresa. O sistema de Devex realmente foi um grande sucesso. Em dezembro de 2013, mais de 120 pessoas já tinham utilizado o sistema, e essas pessoas conseguiram receber de graça o presente Munerys Aureus Devex, e que continha dentro dele o Dominus Aureus. Um fato importante sobre o sistema de Devex, é que até por volta de 2015 ou 2016, a origem dos Robux em uma conta não seria um fator considerado na aprovação ou reprovação de um pedido de Devex. Obviamente que dinheiro vindo de contas roubadas ou scams não iam ser considerados nesses pedidos, e ocasionaria no banimento permanente de quem fez a solicitação. Mas o que eu quero dizer, é que Robux obtidos através de vendas de itens limitados iam ser considerados nisso. E como eu disse anteriormente, os grandes desenvolvedores tinham muitos, mas muitos itens limitados, e que eram extremamente raros e caros. E aí eles colocaram isso na balança. Será que eu quero ficar com vários itens limitados no Roblox, ou será que eu quero ganhar alguns milhares de dólares vendendo eles? Hummm... Essa ação dos desenvolvedores causou literalmente o maior colapso da economia de itens limitados do Roblox. Para se ter uma ideia, alguns itens como a Eccentric Shop Teacher e a Domino Crown eram considerados literalmente impossíveis de se obter no passado. E após essa ação dos desenvolvedores, o valor deles caiu para menos de 1 milhão de Robux. Eu sei, isso pode ainda se parecer muito, mas convenhamos que é muito mais fácil de chegar em 1 milhão do que em infinito. Alguns outros exemplos foram as espadas de Sword Fight on the Heights. A Dark Heart tinha um valor estimado de 2 milhões e 200 mil Robux em 2013. Já no meio de 2014, seu valor era estimado em 340 mil Robux. A Illumina também teve o mesmo destino. Seu valor era estimado em 2 milhões de Robux e ela passou a valer 150 mil Robux. A Ghost Walker valia 1 milhão e 200 mil Robux e passou a valer 100 mil Robux. Uma outra menção honrosa é a Ice Crown, que valia 2 milhões e 400 mil Robux e passou a valer 425 mil Robux. No dia 3 de abril de 2014, o Roblox decidiu fazer a primeira atualização nas taxas de Devex e eles duplicaram todas as taxas de conversão, além de adicionar novas opções de conversão, chegando até 5 milhões de Robux que dariam 10 mil dólares. E digamos que a situação da crise de itens limitados ficou ainda pior. A economia só voltou a se estabilizar no momento que eles pararam de considerar a venda de itens limitados como Robux válidos para Devex. Sendo assim, são considerados válidos apenas Robux obtidos através de desenvolvimento de jogos, de venda de roupas e mais recentemente do catálogo UDC. Em 2015, as taxas foram ajustadas mais uma vez para 0.0025 dólares por Robux e ainda mais opções de conversão foram dadas, chegando a 20 milhões de Robux por 50 mil dólares. A primeira pessoa de fato a conseguir chegar nessa meta foi o Tame Master, que na época tinha um jogo muito popular chamado Twisted Murderer, que inclusive sediou o Egg Hunt de 2015. E sim, esse é o mesmo Tame Master do Mad City. Por fim, no dia 1º de março de 2017, o último ajuste na taxa de conversão foi realizado, subindo para 0.0035, e o limite máximo de Robux foi aumentado para 50 milhões. Mais tarde, o limite foi aumentado para 100 milhões e atualmente não há um limite, mas o requisito mínimo continua sendo 100 mil Robux. Apenas utilizando esse sistema, vários desenvolvedores conseguiram comprar carros e até casas através do desenvolvimento de jogos em uma plataforma onde a imaginação é o limite. E por isso que acham que é preciso ter algum diploma em programação ou construção, isso é uma total mentira. A maior parte desses desenvolvedores começou abrindo o estúdio pela primeira vez, sem ter qualquer noção de programação. E suas curiosidades e vontades de aprender os levaram ao ponto que estão hoje. Além disso, o Roblox está sempre implementando novas ferramentas para que os desenvolvedores consigam monetizar com mais sucesso suas criações. Na Roblox Developer Conference desse ano, foi anunciado um novo sistema de inscrições em jogos, como se fosse um premium para dentro de cada jogo. Então, se um dia você quiser ser um desenvolvedor de jogos, não deixe para depois. No começo, tudo pode ser bem complicado, mas eu garanto que com muito esforço e determinação, você irá atingir suas metas e fará seus sonhos se tornarem realidade. E se você assistiu até aqui, isso significa que você gostou bastante do conteúdo do canal. Então, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like no vídeo, que isso me ajuda bastante. E antes de finalizar o vídeo, eu quero mandar um salve para os patrocinadores do canal. Eles são Felipe, Theo Bahia, Luciana de Paula da Silva, Light Huey, Biscoitão Play, RafaPro9812, KingDoritoK, e Theozinho123485. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.